Uma pesquisa sobre o mercado de trabalho mostra que a chamada demissão silenciosa vem ganhando espaço nas empresas. Isso acontece quando o profissional se limita às tarefas estritamente necessárias no trabalho. Quem explica para a gente isso ao vivo é a Daniela Malman. Fiquei curiosa também, hein, Daniela? Demissão silenciosa? Explique-nos, por favor. Bom dia. Oi, Elisa. Bom dia para você, bom dia a quem nos acompanha aqui no live CNN nessa manhã de sexta-feira, semana terminando, né? Essa pesquisa trouxe esse recorte, então, de que atualmente metade dos funcionários, praticamente metade dos funcionários das empresas se reconhecem como sobrecarregados, apáticos, e aí acabam praticando essa demissão silenciosa. Ou seja, eles não entregam mais do que precisa, entrega somente o necessário. Em um bom português, eles fazem aquilo que eles são pagos para fazer, né? Não fazem nada extra, não fazem horas extras, mais jornadas. Ou seja, acabam se apagando aos poucos dentro dessa empresa por estarem desmotivados, desanimados. Outro recorte dessa pesquisa é que 85% dos pedidos de demissão hoje estão relacionados a questões financeiras, falta de reconhecimento e falta de conexão com a cultura da empresa. Dentro desses 85%, então, 41% dos entrevistados falaram que geralmente pedem demissão após receber uma proposta financeiramente mais atrativa do que a que eles têm atualmente. Outros 22% responderam que aceitam outro emprego ou então pedem demissão por não se sentirem reconhecidos ou por se sentirem desconectados com os propósitos da empresa que eles trabalham atualmente. E outros 22% por não concordarem com as atitudes das lideranças. Essa pesquisa, ela ouviu 176 funcionários, sendo que 55,6% deles ocupavam cargos de liderança, CEOs dessas empresas, né? E 44,4% então foram colaboradores que passaram aí por essa entrevista e ajudaram a compor essa pesquisa. Eu volto com você, Elisa. Trabalhadores sobrecarregados, né? Que vão tomando ali suas atitudes, as suas mudanças de postura dentro das empresas. Obrigada, Daniela, ao vivo, trazendo as informações pra gente aqui na CNN Brasil.